Olá gente boa, tudo de hoje com você? Eu espero que sim, eu sou Marcílio Barros, você está no canal Recanto Olibar. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Ontem foi o dia dos pais e eu quero mostrar para você como foi o meu dia dos pais. Eu posso dizer para você que o meu dia dos pais foi feliz e eu vou lhe mostrar porquê. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Feliz e eu estou com a minha amiga dos pais. Feliz e eu estou com a minha amiga dos pais. Obrigado Papainho também Eu? É uma sexta de café da manhã Eu? Quem ora? A senhora Ora, maçã Obrigada, senhor, por esse dia Obrigada, senhor, por estarmos aqui juntos Nesse dia Eu queria chamar esse trabalho de papai Obrigada, senhor Por poder passar os pais Estarmos juntos hoje Obrigada pela benção, senhor Da recuperação de papai Sabemos que o senhor Abençoou, que o senhor nos Presenteou Por poder estarmos juntos hoje Obrigada por todas as Benças e por nossa família Que o senhor continue cuidando De nós Nos guiando, senhor E fazendo com que possamos Viver pra honra e glória do teu santo novo Essa é a minha oração Em nome de Jesus Amém Amém E como é que abre a cesta? Eu vou comer o que tem dentro É só um gatinho Mas abre Não, viram que já tiramos foto primeiro Com a cesta Foi arroz que fez essa cesta, foi? É, eu entrei nesse Amém Amém Em cesta Em cesta Em cesta É, tudo mesmo É, tudo mesmo É, tudo mesmo É, tudo mesmo Tá, tá, tá fechado, hein? Ok É, requeijão Pera Uva Danoninho Bota as frutas no prato Banana Maçã Alpino Capuchino Capuchino Ah, meu filho Que eu estou esperando já logo Capuchino Caputino 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 é Chama Hum Hum É bom Caputino Esse negocinho aqui Nesse calzinho É da Nestlé Serenata de amor Torradas Crélios Crélios Quem sabe Eu tenhoZEN Eu tenhoZEN Eu tenhoZEN Mas isso aqui, né? Bolinho E Ró Pesado Um pãozão Gostei, gostei Gostei Bora comer? Bora Gostei muito do meu café da manhã Do dia dos papais Meu almoço, queridos pais Olha aí Senhor Deus, nós te damos graças Por este dia, te damos graças Pelo teu cuidado, obrigada Deus Pelo alimento que o Senhor nos tem suprido Obrigada meu Pai, pelo dia de hoje E porque de uma forma Muito especial Nós nos alegamos, meu Deus Ao ter macio conosco Meu Pai, bem curado Muito obrigada Deus, porque nós podemos Viver este momento em família Em nome de Jesus Amém Mostra aí o cardápio Começa aí Aí é o que? Feijoada? Feijoada Feijoada Salada Churrasquinho misto Churrasquinho misto Arroz Farofinha Cajuína Legítimo do Piauí Na coca Eu não estou tomando coca Não é essa? Eu quase não ia estando aqui Por dia dos pais Mas Deus resolveu deixar eu ficar Mais um pouquinho aqui Vê o outro Tá cortado não Tá cortado não Ainda em comemoração Ainda em comemoração Ao meu dia O dia dos pais Nós estamos aqui fazendo um piquenique Há muitos anos Nós fizemos um piquenique aqui Tem até uma foto Não sei se nós vamos achar ela Mas show de bolota Amanhã Marcelo volta para Parnaíba Se Deus permitir E a gente volta A vida normal Aqui Agora vamos desfrutar do nosso piquenique Eu estou com fome Almocei bem pouquinho Estou me reeducando Na alimentação E agora eu vou fazer meu lanchinho Feliz dia dos pais para você também Papai é uma filhotona E na Bahia é uma filhotona Também amamos Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Muito obrigado você que está inscrito nesse canal Você que tem maratonado os nossos vídeos Você que tem deixado o seu like O seu joinha Compartilhado os nossos conteúdos Deixado o comentário nos vídeos Muito obrigado E você que ainda tem pai Aproveite enquanto você pode Eu quase não ia estando presente no dia dos pais Quase ia morrendo por complicações da Covid Mas Deus teve misericórdia E me deixou viver mais um dia dos pais Com os meus filhos Adeus toda glória Toda honra e todo louvor A você muito obrigado Um forte abraço E até no nosso próximo vídeo Se Deus nos permitir Música 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 Legenda Adriana Zanotto